Hoje tem as sondagens do mercado da bola do São Paulo com informações sobre Everton Ribeiro, Ferreirinha e também Gustavo Scarpa. Tem também Esquenta de Atlético Paranaense São Paulo amanhã na Liga Arena. Isso e muito mais a partir de agora no canal. Salve, salve nação Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like, não perca tempo. Esse combo é rápido e grátis e você ainda vai poder ganhar uma camisa oficial do São Paulo. Meta do vídeo 50 likes e agora sem mais delongas, bora começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo. Primeiro fazendo aí um esquenta de Atlético Paranaense versus São Paulo. é o jogo do São Paulo amanhã lá na Liga Arena, a Arena da Baixada e o São Paulo vai lá buscar a sua primeira vitória como visitante aí no Brasileirão. E aí, claro, visando essa primeira vitória fora de casa, o Dorival Júnior no treino de ontem primeiro exibiu um vídeo ao elenco, aos jogadores. Antes, claro, do treino em campo. De acordo com o Rafael Ribeiro, nesses últimos dois treinamentos, o Dorival Júnior vem treinando o São Paulo com três zagueiros. Olha só, em três zagueiros, porque o São Paulo vai contar com a volta do Arboleda. E o Dorival Júnior, ele tá tomando como parâmetro que o Atlético Paranaense, ele joga muito semelhante ao Palmeiras. Palmeiras esse que atropelou o São Paulo no último jogo. O Atlético Paranaense joga com três zagueiros e preza muito por um jogo mais físico, um jogo de força física e velocidade. E o Dorival Júnior vem treinando essa formação com três zagueiros para espelhar o São Paulo ao time do Furacão. Além da volta do Arboleda e do Luan, recuperados de lesões, São Paulo também tem a volta do Pablo Maia, que cumpriu suspensão no último jogo. E o Rafinha suspenso, provavelmente o Natan irá na lateral direita no lugar do Rafinha. O Erison treinou entre os titulares e deve começar o jogo amanhã. Inclusive, o Erison deve fazer a dupla de ataque junto com o Luciano na vaga do lesionado Lucas Moura. Claro que amanhã eu volto com um vídeo de pré-jogo mais específico, mas eu queria saber como você montaria esse time do São Paulo para encarar o Furacão? São Paulo aí buscando a sua primeira vitória como visitante no Campeonato do Mercado Brasileiro 2023. Já deixa aí nos comentários a sua opinião. Bora aqui agora com o mercado do futebol, com as especulações do São Paulo, as sondagens, tudo envolvendo aí o mercado da bola do São Paulo. O São Paulo, que após a goleada para o Palmeiras, vem se mexendo aí de forma mais frenética no mercado da bola com algumas sondagens, algumas procuras e eu vou contar para vocês aqui agora as que surgiram nas últimas horas aí. Primeiro sobre o Ferreirinha. É a primeira informação do mercado da bola. É sobre o Ferreirinha para vocês. Ferreirinha que é ponta esquerda do Grêmio, 25 anos de idade e o contrato dele com o Grêmio é válido até 31 de dezembro de 2024. E de acordo com o Alexander, lá no portal Terra, durante a semana o São Paulo fez sondagens por Ferreirinha, mas se assustou com os valores pedidos pelo Clube Gaúcho. Mesmo com o aporte financeiro após a conquista da Copa do Brasil, a diretoria do São Paulo não pretende fazer loucuras no mercado do futebol. O São Paulo primeiramente vai buscar as oportunidades de mercado, jogadores em fim de contrato, etc. E tal. E como o Ferreirinha só tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, então o Grêmio vai ter que agir. Ou para vender ou para renovar o contrato, o São Paulo buscou saber as condições. Porém, ouviu do Grêmio que para o São Paulo de o Ferreirinha terá que pagar o valor de 35 milhões de reais, o que assustou ao São Paulo. E aí, quero saber sua opinião. Vale a pena um investimento desse no Ferreirinha? Você queria ver o Ferreirinha no São Paulo? Já deixa sua opinião nos comentários. Lembrando que o São Paulo tem que montar um plantel decente para o ano que vem para disputar a Copa Libertadores e não ir apenas a passeio, ir para competir. Então, deixa sua opinião nos comentários, porque aqui tem mais do mercado da bola no São Paulo. E de acordo com o Guilherme Silva, da Jovem Pan, o São Paulo voltou a consultar a situação atual do Everton Ribeiro. Meia do Flamengo, o Everton Ribeiro tem negociações em andamento para renovação de contrato com o Flamengo. Porém, as negociações devem se estenderem. Já havia até um consenso, porém, o Flamengo oferece apenas um ano de contrato. O Flamengo está disposto a oferecer apenas um ano de contrato a mais ao Everton Ribeiro e manter ali as mesmas bases salariais. Porém, o Everton Ribeiro quer mais, quer mais. E diante disso, e diante da necessidade de se reforçar para o ano que vem, o Everton Ribeiro é o jogador que agrada ao Dorival Júnior. O próprio Dorival Júnior admitiu que tem uma amizade com o Everton Ribeiro, que eles se conversam, eles trocam ligações. Inclusive, o São Paulo voltou a fazer uma consulta colocando cartas na mesa. O São Paulo, de acordo com a informação do Rafael Ribeiro, estaria disposto a oferecer dois anos de contrato ao Everton Ribeiro. O São Paulo estaria disposto a dar um bom salário e ainda pagar luvas. O que, de certa forma, mexeu com o jogador. Porém, o jogador, primeiro, antes de qualquer coisa, vai tentar agora barganhar com o Flamengo para ver se o Flamengo chega às mesmas condições que o São Paulo teria proposto. Dois anos de contrato, bom salário e luvas. Caso o Flamengo não chegue a esse mesmo patamar que o São Paulo ofereceu de contrato, dois anos, possa até ser que o Everton Ribeiro possa jogar no São Paulo. Mas lembrando, foi uma sondagem. A negociação deve ainda se arrastar. Estão previstas para a semana que vem mais uma rodada de negociação entre o staff do Everton Ribeiro e a diretoria do Flamengo. De acordo ainda com o portal Coluna do Fla, após isso, o Everton Ribeiro voltou atrás e quer negociar essa proposta do Flamengo para ver se o Flamengo chega às mesmas condições que o São Paulo teria proposto. Everton Ribeiro, 34 anos, não vem de uma temporada boa no Flamengo. Até aqui, são 56 jogos, 2 gols e 7 assistências. Você queria ver o Everton Ribeiro no São Paulo? Eu acho arriscado. Eu acho arriscado. Eu acho que o São Paulo precisa investir em jogadores mais jovens. Eu quero saber a sua opinião, porque que tem mais desse mercado do futebol. E de acordo com Gabriel Sá, o São Paulo teve na semana uma conversa para entender os reais valores por um negócio, por Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, foi vendido para o futebol inglês, mas atualmente está emprestado, se não me engano, a um clube lá da Grécia. E o Gustavo Scarpa, inclusive, tem um desejo de voltar ao Brasil em 2024. E o São Paulo fez essa sondagem para saber as condições. Porém, o Gustavo Scarpa também vem sendo sondado por outros clubes. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e o São Paulo são clubes que sondaram o jogador para saber as condições da negociação. Então, é algo que tem chances bastante remotas devido à concorrência. Mas, de qualquer forma, o Gustavo Scarpa seria um reforço muito interessante para a Antilibertadores. Quero saber sua opinião. Gustavo Scarpa, do São Paulo, você queria um ex-Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários. E amanhã eu volto com o nosso pré-jogo. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta, compartilha. É tudo rápido, grátis. E você vai estar ajudando o canal a crescer. E você vai concorrer à camisa oficial, fechou? Tamo junto. É nóis. Bom sabadão, bom fim de semana. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre!